Olá pessoal, eu sou Raquel Freitas, repórter de imóveis da Folha de Pernambuco e a matéria desta sexta-feira vai trazer um assunto que é como a internet pode ajudar você a decorar a sua casa eu estou aqui com Dani Vasconcelos, Ana Medeiros e Camila Maia ela vai ajudar a gente a decorar o ambiente sem gastar muito Dani, qual é a sua dica? Então, eu acho que uma coisa que é muito acessível, porque custa pouco porque você pode mandar fazer do jeito que quiser a forma que imaginar são os tecidos da casa as colchas de cama, as almofadas, as capas das almofadas, as cortinas elas realmente determinam como vai ser a cara de um ambiente as cortinas neutras vão dar um ar mais clássico, as almofadas neutras também mas se você quiser que sua casa fique mais moderninha você vai lá, coloca um tecido colorido, uma cor forte ou com uma estampa sei lá, hoje em dia está muito, muito na moda estampa geométrica ou misturar estampa geométrica com floral então você pode dar a cara que você quiser ao ambiente só trocando coisas que são super baratas e fáceis de escolher e principalmente fáceis de mudar quando você enjoar, você vai lá, deixa guardadinho depois você usa de novo, mas deixa guardadinho e escolhe outra coisa e por aí você varia a sua casa se quiser cada mês é uma casa nova isso pode ter aparelho também, né Ana? claro, você pode estar mudando as cores da parede é uma coisa simples de se fazer e que hoje a gente tem até materiais que facilitam também a pintura fora assim, você pode colocar quadros na parede você pode estar sempre mudando, pôsteres também que é um produto super acessível hoje você tem até como baixar de graça na internet e fora isso você pode colocar pratos, fotos e a gente tem papel de parede e hoje a gente também tem um outro material que é muito mais fácil de ser utilizado que é o adesivo vinílico é um adesivo mesmo você tira lá aquela partezinha, coloca lá na parede e também é fácil de retirar você pode também estar mudando sempre e fora a própria pintura que como eu disse, hoje a gente tem a tinta que não escorre mais tanto a gente tem uma tinta de secagem rápida então também tem essas facilidades aí que você pode fazer e estar mudando a decoração Camila, essa ideia da tinta também ajuda muito pra móveis se um móvel assim usar... isso, a dica que eu dou é realmente a gente tentar reutilizar os móveis que a gente já tem trocando um tecido, por exemplo, de uma cadeira da sala de jantar então dá um visual novo no caso da tinta nos móveis também você tem um criado mudo, por exemplo e você dá um tope de cor então você já muda aquela cara daquele móvel que você já tem há um tempo e você está enjoada e dá um rap no seu ambiente então é realmente, eu acho que é bem importante isso você tentar aproveitar o que você está bem em casa só mudando a cor, botando o estampo, botando um papel de parede papel adesivo em móveis o adesivo em milho também, fica muito legal exatamente, não se colocar nada a ver então isso são recursos que a gente tem hoje em dia e a internet está aí pra dar ideia pra todo mundo joia! então é isso, pessoal quem quiser conferir mais é nesta sexta-feira na Folha de Pernambuco agora, eu quero agradecer eu quero agradecer